Boa noite, Cat. Vejo você, amarelo. Boa noite, amor. Cuide bem da sua garganta. Você é um cantor agora, lembra? E o orvalho da Califórnia está mais forte do que de costume. É mesmo? Pois, por onde eu passar agora, o sol vai brilhar intensamente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL